Bianca Pérez, a SMA Oi Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Hoje o SMA é bem caseirinho, do jeito que vocês gostam E a pedido de vocês eu trouxe novamente uma escovação Se você ainda não viu meu primeiro vídeo nesse tema Eu vou falar pra você correr pra assistir porque tá muito legal E é claro, pra me ajudar e ajudar o canal Eu vou pedir pra você deixar o seu like nesse vídeo E deixar mais sugestões aqui nos comentários Então vamos começar Já estou aqui com a minha escova Me conta Já escovou seus dentes hoje? Eu não sei se vocês conseguem ouvir, mas tem uma chuvinha Começou uma chuvinha Relax 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 Vamos lá Estou aqui com a pasta de dente Mais Agora Nós estamos aqui emозcro e aí Letra Vamos lá. Eu gosto de passar a pasta e dar uma molhadinha antes de começar. Só avisando que eu não estou ensinando a escovar os dentes, gente. Eu estou fazendo um ASMR com sons de escovação, tá? Eu não sou dentista, então vai ser uma escovação comum que eu faço no meu dia a dia. Eu uso um aparelho. Eu detesto isso. E eu sei que existe escova própria pra isso, mas não vou usar, tá? Vou usar a comum. O importante aqui é vocês sentirem os sons e relaxar, relaxar, relaxar. Eu estou fazendo um aparelho. Eu estou fazendo um aparelho. Eu estou fazendo um aparelho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Galera, apesar de já estar bem refrescante, eu vou escovar novamente. Vou fazer mais alguns sonzinhos para vocês e depois eu vou finalizar com Listerine. Já deixa o seu like. Listerine. 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 Vamos lá. Vou colocar só um pouquinho menos que já é a segunda vez. Vamos lá. 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 Vai escovar a língua. Vai escovar a língua. Vai escovar a língua. Vai escovar a língua. Vou colocar só um pouquinho. Vai escovar a língua. Vai escovar a língua. Vai escovar a língua. Eu aguardo o seu comentário. Beijo, beijo, beijo. E até a próxima. Tchau, tchau.